Olha o palmoagem, olha o palmoagem Se abraçar A gente sabe que eu não posso que eu desisto A gente sabe que não deve mais sair da minha Será que é amor? Não pode ser amor No mundo fruto, no invito, no invito Cada curva do teu corpo, eu já sei de boa Será que é amor? Não pode ser amor Chanto contigo, só penso no ar Chanto com ela, só penso em você Vindo contigo pra gente se amar Eu tenho medo de me separar Morro de medo de perder você Só dá pedido pra não pressionar Deixa rolar o que tiver que ter Chanto contigo, só penso no ar Chanto com ela, só penso em você Vindo contigo pra gente se amar Chanto com ela, só penso em você Eu tenho medo de me separar Morro de medo de perder você Só dá pedido pra não pressionar Deixa rolar o que tiver que ser Será Já passou na hora Você sabe que eu tenho que ver Abra a porta agora E eu não posso dormir aqui Eu sou uma ajuda Ainda tenho alguém pra respeitar Mas você me procura E de novo não se te negar A coração, calma pra não Deixa pra galera cantar Vocês, vocês A gente sabe toda a voz A gente sabe que não deve Será que amor Não pode ser amor Deu mundo fruto proibido Porque é melhor Cada curva no teu corpo Eu já sei de qual Será que amor Não pode ser amor Não pode ser amor Será Não pode ser amor Será Só pode ser amor Será Ou 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 Ou